Olá, o canal Alcimiro Fernandes apresenta mais um vídeo mostrando a praça da cidade feia para vocês. Eu já peço a vocês que curta, compartilhe, deixe seu joinha, que é muito importante para nós. Então vamos para o vídeo? Hoje vamos gravar um vídeo para o canal aqui mostrando a praça da cidade de Fregaspar, a praça Moussa para Pimenta e Buquizem. Então estou aqui na praça para fazer um giro aqui de 180 graus mostrando para vocês a praça. Aqui acontece quase de tudo na cidade. As atividades comerciais, políticas, quase todas acontecem aqui. E aqui eu vou parar aqui na visão do prédio da prefeitura. Então aqui na praça vocês vão encontrar quase de tudo, a prefeitura municipal, aqui ao lado aqui tem a câmara que eu vou aproximar depois, tem o mercado, postos de saúde, supermercados, farmácias, restaurantes, postos de polícia militar, enfim, tudo. Vou se aproximar aqui do prédio da prefeitura para vocês verem aqui com a visão melhor. Aqui está o prédio da prefeitura de Fregaspar, onde realmente concentra a maior parte dos empregos de Fregaspar. Estava tremendo um pouquinho, então vou caminhar um pouco aqui. Aqui anexo a essa praça, aqui tem uma outra praça também, com outro nome diferente também. Essa pracinha aqui que eu estou mostrando aqui agora, é ligada na mesma praça, mas pode ter o nome de Praça Maria Leal. Aqui tem um coreto, tem academia, tem um bar aqui, onde acontece alguns eventos. Aqui, do outro lado da rua aqui, tem a câmara municipal, o mercado, aqui logo à frente tem um posto de saúde. E aqui ao lado aqui, tem as demais coisas aqui da cidade, restaurantes, bares, supermercados, lotérica, posto de polícia militar, enfim, tudo. Eu vou mostrar agora, de novo, a praça aqui para vocês. E aqui é a vista do prédio da prefeitura municipal de Fregaspar. Este foi mais um vídeo para o canal Alcemiro Fernandes. Curta, compartilha, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu comentário. E são sempre bem-vindos. Muito obrigado a todos e até o próximo. Obrigado.